Essa é a beleza do camarão amarelo, né? Dizem que o camarão amarelo tem um imã que transmite a paz, tranquilidade, prosperidade, abundância no ambiente que está plantado, né? E proporciona que as pessoas ganhem muita grana, né? É impossível ver um beija-flor voando, parado, coletando o néctar das flores, e não sentir a felicidade, né? Também é... o camarão também é medicinal, né? O camarão amarelo não é um busto ereto e bem ramificado, né? Pode atingir até um metro e meio, né? A sua flor de espigas são ornamentais. A parte amarelo são as folhas modificadas, né? As flores são a parte branca. São formadas na primavera e verão. Pode ser cultivada em vaso, jardim. Pode ser cultivada também na meia-sombra ou em pleno sol, né? E ele gosta muito de um substrato fértil, né? E o úmido, que... Ele também não gosta de temperaturas baixas, né? Se tiver plantado no vaso, quando não abaixar a temperatura, traz para dentro de casa, né? E é facinho de plantar isso aí, né? Ele multiplica por estaquia, né? Você plantou uma estaquinha dela, pega na hora, né? Na adubação, você usa o humus do minhoca, que aumenta os teores de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, manganês no solo, né? O humus do minhoca é uma beleza, né? E compra, né? Na casa da agricultura, né? Esse humus do minhoca, né? Falou aí, disse. Fechando, beleza, ok. Alô, alô!